Fala rapaziada, tudo certo com vocês? E ontem, não sei se vocês chegaram a ver, a gente postou o Pensa Rápido aquele quadro das 10 perguntas que eu faço com o Vitão, né? E uma das perguntas que eu fiz foi sobre o atlético ser sustentável. Indico vocês verem o vídeo de ontem, se inscrevam no canal, enfim, ajudem o canal nesse momento crítico de pouco crescimento, sem jogo, enfim. E eu falei sobre a sustentabilidade em relação às necessidades dentro de campo, deixei a parte econômica que eu não manjo muito de fora. Eu falei se o atlético consegue suprir as necessidades do elenco principal com os jogadores dos aspirantes, com os jogadores da Copinha. Isso serviu de uma discussão que lembrou, o time de aspirantes não estava criando muito, subiu já já. O time profissional também já usou já já, já usou Christian, enfim. Existe esse intercâmbio dentro do próprio atlético. E não são jogadores que podem entregar mais do que a categoria que eles estão. Acho que consegui ser claro. Um jogador de aspirantes que entrega mais a ponto de jogar no time principal. Um jogador da Copinha que entrega mais ao ponto de jogar no time de aspirantes, ou até mesmo no time principal. Então essa troca entre esses três times do atlético, um comandado por Dorival Júlio, outro pelo Eduardo Barros, outro pelo Rafael Guanais, existe. Existiu muito frequentemente esse ano. Eu preparei uma lista de quatro times, 44 jogadores, né? Que poderiam ser formados por jogadores do atlético que estavam tanto no principal, quanto no especial aspirantes, quanto no time da Copinha. E a gente vai entender melhor por que acontece esse intercâmbio tão intenso e como o atlético pode usar isso ao seu favor ao longo de toda a temporada. Porque vocês vão ver muitos jogadores que ainda não estão consolidados, isso é um fato, mas jogadores com algo que eu sempre bato aqui, que é potencial de crescimento. Um time inteiro com potencial de crescimento muito grande. O que é potencial de crescimento? É um jogador que chega no Campeonato Brasileiro, tem uma sequência de jogos, ele pode entregar até mais do titular da posição. Já que o time de 2020 é um time que sofreu com muitas perdas, enfim. Não é um time que convenceu até agora. E eu vou mostrar isso pra vocês como o atlético tem possibilidades dentro do próprio CT do Caju, dentro do próprio clube. E, enfim, o primeiro time que eu vou mostrar pra vocês é o time que vem jogando com o Dorival Júnior, na Libertadores, enfim. Com o Santos, Adriano Bambu, Thiago Meliano, Marcelo Azevedo, Wellington, Eric, Léo Cittadini, Nicão, Carlos Eduardo e Bisoli. Esse é o primeiro time. Agora a gente vai pro time dois. Com o Jandrei, o goleiro que tá atuando ali no lugar do Santos, mas quando tudo voltar o Santos já deve assumir a titularidade. Acho que é uma posição que não tem muita discussão. Jonathan Aguilar, que chegou agora, né, foi um forço que chegou nessa parada. Lucas Halter, Abner Vinícius, Lúcio, Christian, Fernando Calezinho, Marquinhos, Gabriel, Jajai e Pedrinho. Essa escalação eu levei muito em consideração o jogo contra o Rio Branco, onde o Dorival usou os titulares contra o Penal e pegou o time reserva pra jogar contra o Rio Branco. Foi um 1x0, mas o Atlético até que criou bastante chance. Tem um acréscimo do Aguilar, que é um zagueiro que eu acho que soma muito ao elenco do time. E a gente já vê peças que, como eu falei, fizeram esse intercâmbio. Subiram dos aspirantes pro elenco principal, subiram da Copinha pro elenco principal, que eu acho que são os principais destaques nesse começo do ano. Christian, Jajai e Pedrinho. Você tem o Halter, que fez isso ano passado. Abner Vinícius, que também chegou a jogar no time de aspirantes. Mas vocês ficaram claros como o desempenho deles em 2020 resultou numa promoção deles pra frequentar o time principal e pra banco em Libertadores. O Jajai chegou até atuar contra o Colocone. Então esse é o time 2, agora a gente vai pro time 3, que tem Léo, Luan, Patrick, Pedrão, Zé e Valdo, o esquema com 3 zagueiros. Kelvin, Léo Gomes e Denner e Jaderson, fazendo meio campo. Escolhi um 3-4-3. Até a possibilidade do Denner ir pra Chapecoense, né? O GloboSport.com noticiou esse interesse. Mas botei aqui já algo que não foi consolidado, não foi confirmado. Então eu deixei o Denner aqui e na frente um ataque considerável, com o Reinaldo, que vem muito bem também, Vitinho e Mingotti. Eu acho que vocês já perceberam que o Reinaldo é o meu xodó, né? Mas, enfim, é um time que a gente vê peças importantes do time de aspirantes. Jogadores que renderam bem, jogadores que não renderam tanto, como o próprio Denner, como o Jaderson. Mas tem peças interessantes pra compor um banco, numa necessidade ali no Campeonato Brasileiro, suprir. Você tem, por exemplo, o Lão Patrick, que foi titular do Brasil, campeão do Mundo Sub-17. Acho que foi campeão, né? Foi campeão. E Pedrão, que chegou do Palmeiras, emprestado. Enfim, jogadores com potencial ali de serem importantes ao longo do ano. Que, como eu falei em outro vídeo, o intervalo entre jogos deve ser muito menor. Então, qualidade é um fator essencial pra você jogar no clube do tamanho e da exigência e do calendário do Atlético. Mas a questão é, às vezes, qualidade também é pra ser levada em consideração. Ah, vamos jogar com três zagueiros? Beleza, a gente pode botar Thiago Bambu e bota o Lão Patrick pra dar uma revezada no Aguilar, no Raulter. Ou no próprio Thiago, que é o jogador mais experiente. Isso em vários setores do campo. Ah, não quer jogar o Wellington três jogos numa semana? Bota o Léo Gomes aqui. Então, isso, enfim, é pra ser levado em consideração. E eu fiz um quarto time, mas enfraquecido, com o Bento, o Josué Coelho, que chegou a ser até relacionado pra decisão da Supercopa do Brasil, Danilo Bosa, Valder Reginaldo, que fez uma copinha muito interessante. Acho que nessa crise da lateral esquerda, que a Zevedo não tá tão bem, o Abner ainda não se provou, o Reginaldo é um nome interessante. Cauã, Ramon, Bozele, Breno Lopes, o Julimar, que teve pouquíssimas chances, mas é um atacante com passagem por seleção brasileira de base. E o Paulo Vitor, que foi outro atacante que se destacou na Copa São Paulo de futebol júnior. Então, o que a gente viu no time do Atlético, nesse elencão que eu fiz do Atlético, esses quatro times, né, 44 jogadores? Que existem jogadores consolidados, como a gente pode falar do Bambu, do Thiago Heleno, do Wellington, do Cittadini, do Nicão, enfim, é um time forte, é um time que tem suas referências muito bem definidas. É um time que contratou gente pra recuperar os jogadores com potencial, por exemplo, o Carlos Eduardo, ou o próprio Aguilar, que acabou de chegar, ou Marquinhos Gabriel. E você tem muita gente lutando pelo seu espaço, muita gente jovem, que pode render muito mais do que vem rendendo. Se levar em consideração que Pedrinho, que Jajá, que Reinaldo, que Leogônus, que Cristian, podem ser importantes em um calendário que vai precisar ser corrido. Eu não sei como vai ser o calendário, mas que ele vai precisar ser corrido. Isso é um fato. Você ter essas peças, como eu já falei, com potencial físico e com uma quantidade que dá ao Dorival Júnior, ao Eduardo Barros, enfim, quem assumir do time uma possibilidade de um revezamento do grupo, é muito importante também. Então, quando eu faço um vídeo fazendo quatro times dentro desse elencaço que eu vinculei um pouco do sub-20, um pouco do time de aspirantes, e aí o time principal, mostra o seguinte, as perdas aconteceram. Mas não sei se o Atlético consegue se sustentar ao ponto de brigar por títulos, como foi na última temporada. Isso não é um trabalho jornalista, isso é um trabalho dividente. E eu ainda não tenho uma bola de cristal, mas comprei no Mercado Livre, vai chegar. Mas o que eu apresento pra vocês é que o Atlético se certificou em vários meios, principalmente apostando em jogadores jovens. Esse papo, ah, quero que o time seja de 60%, 70% da base no futuro próximo, a gente vê no comportamento do clube e até no comportamento do mercado do clube. Quando a gente se interessa por um dos principais jogadores do sul-americano sub-20, como é o Vaca, o Boliviano, mostra uma coerência muito grande do que o Atlético quer daqui pra frente. Porque se você falar de Bruno Guimarães, de Renan Lottes, Léo Pereira, foi uma geração que sustentou e sustentou muito bem o Atlético, sim. Mas agora chegou a geração de outros jogadores e existe uma quantidade, que quando você aposta em jogadores, você acerta e você erra. Então o Atlético já viu que alguns jogadores não deram uma resposta imediata, como foi o exemplo do Elias Carioca, que chegou lá do Santa Cruz, nem botei na lista. O Léo Simas foi outro jogador que ficou de fora, jogadores que tinham um certo hype. Então você vai errar e você vai acertar por isso essa grande quantidade. Mas quando você vê essa lista, você fala, cara, existem mais possibilidades de acerto do que mais possibilidades de erro. Beleza, rapaziada? Espero que vocês gostem. Montem o time de vocês aqui embaixo, qual peça vocês dispensariam, qual peça vocês manteriam, qual peça vocês emprestariam, como vem a possibilidade do dele ser emprestado. Conto com o comentário de vocês, o like, a inscrição, enfim. Como eu sempre falo, tamo junto. Amo! Vamos! 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 Vamos!